Estamos novamente aqui na rua Maringá, né, pra falar com os moradores. Dessa vez, parece que deu certo, né, dona Rodeíza? Vamos falar um pouco aqui, o que que tá acontecendo aqui na rua? Deu sim, né? Eu cheguei do meu trabalho aqui uma e meia pra duas horas, né? Pra mim foi uma surpresa muito grande, porque geralmente a gente fica esperando, aguardando aquela ansiedade, mas aí não acontece, né? E pra honra e glória do Senhor Jesus, né, tá acontecendo, né? Já deram um pontapé inicial, mas agora vão ter que sair porque estão terminando um trabalho ali no Ronaldo Aragão, né? Mas já foi dado um pontapé inicial, eles vão voltar pra retornar, pra terminar aquela parte que você viu lá embaixo, né? Que tá horrível, né? E a gente quer agradecer também, né? Ao mesmo tempo que a gente reivindica, que a gente critica, né? Mas são críticas pra melhoria, né? Tanto nossa, pra de todos que transitam na rua, né? E a gente quer agradecer, né? E as autoridades competentes aí, né? O nosso vice-prefeito, o prefeito, né? Que autorizou também, eles dão essa descida aqui embaixo pra dar uma organizada na rua, né? Tá ficando muito bom o trabalho, né? E a gente almeja o asfalto, viu, Senhor Prefeito? Porque essa rua aqui, ó, ela já tem mais de 32 anos. 32 anos tem que eu moro aqui nessa casa, né? Então, eu acho que a gente merece, né? Pois é, e agora a nossa equipe vai continuar acompanhando o andamento dessa obra aqui na rua Maringá. Com imagens de Eduardo Lima e Nátaly Messias para o programa Rondônia Urgente. Com imagens de Eduardo Lima e Nátaly Messias para o programa Rondônia Urgente. Com imagens de Eduardo Lima e Nátaly Messias para o programa Rondônia Urgente. Com imagens de Eduardo Lima e Nátaly Messias para o programa Rondônia Urgente. Obrigado.